Conhecer ações públicas de segurança que deram certo nas escolas e no entorno delas. Este é o objetivo da comitiva que embarca neste domingo, 23 de julho, para Medellín, na Colômbia. O grupo é formado por representantes do CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, criado pela Assembleia Legislativa em abril, após o ataque à creche de Blumenau, que resultou na morte de quatro crianças menores de sete anos de idade. Foi o segundo ataque do gênero em dois anos no Estado. O CONSEG é formado por 30 órgãos públicos e organizações da sociedade civil que trabalham para garantir um ambiente mais seguro nos estabelecimentos de ensino, públicos e particulares de Santa Catarina. Medellín está no roteiro do comitê porque já foi conhecida como a cidade mais perigosa do mundo na década de 90, quando era dominada por cartéis do tráfico de drogas. Superada esta fase, hoje a cidade colombiana é considerada mais segura que diversos municípios dos Estados Unidos e implantou um projeto de sucesso para a cultura de paz nas escolas. A comitiva é liderada pelo presidente do parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal. Nós estaremos com alguns parlamentares que representam o CONSEG, na elaboração deste projeto que vai levar segurança nas escolas, visitando Medellín, que é uma região da Colômbia onde o índice era muito elevado e eles conseguiram reduzir significativamente o índice de ocorrências tristes como as que ocorreram no município de Saudades e no município de Blumenau. Então a Assembleia continua os seus trabalhos, embora não tendo as sessões com a presença dos deputados, mas todos os deputados e também estes conselhos e estes grupos de trabalho continuam as suas atividades, a exemplo do CONSEG que estará fazendo esta missão internacional. A missão internacional terá duração de três dias. Além de deputados e servidores do parlamento catarinense, a comitiva que viaja para a Colômbia conta também com representantes da Polícia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação e Ministério Público. O promotor de justiça, Éder Cristiano Viana, é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação e também faz parte do grupo que viaja no domínio. O CONSEG está tentando, inclusive em um tempo curtíssimo, construir e replicar estratégias no âmbito estadual, seja para as escolas estaduais, seja para as escolas municipais e particulares, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de prevenir e reprimir essas práticas de violência nas escolas, sejam por pessoas da própria escola, sejam por agentes externos. Estar lá e verificar quais práticas foram bem sucedidas e, como ocorre às vezes em política pública, a gente vai ter oportunidade de verificar essas situações e conversando com aqueles que pensaram a política, às vezes verificar já caminhos que eles trilharam que não deram certo. Então, essa experiência pode ser muito proveitosa para nós. A realização de uma missão nacional e outra internacional é uma das três linhas de ação do CONSEG escolar. O comitê já realizou seis audiências públicas nas macro-regiões do Estado para ouvir sugestões da população e montou grupos de trabalho que estão concluindo o plano integrado de gestão de segurança escolar, com normas e protocolos para a prevenção e enfrentamento de possíveis novos ataques. Depois dessas viagens, todo o material reunido vai contribuir para a elaboração de um amplo projeto de lei assinado pelos 40 parlamentares, incluindo uma série de ações para garantir mais segurança no ambiente escolar do Estado. A intenção é focar também em questões pedagógicas de investigação e acompanhamento psicológico da comunidade escolar. Seria interessante que a gente conseguisse conhecer com as pessoas que pensaram e que executam essas políticas, de autoridades públicas ou organizações da sociedade civil, que estão envolvidas nessas práticas, que executam essas políticas. Seria também interessante que a gente conhecesse a execução dessas políticas nas instituições e nas escolas aplicadas na prática. E como também é importante no âmbito da infância que a gente ouça crianças e adolescentes e os próprios professores envolvidos a fim de entender como esses destinatários recebem também essas práticas, seria interessante que a gente conseguisse também conversar com eles. Além da visita às escolas de Medellín, a comitiva deverá conhecer também centros de inovação e tecnologia e comunidades beneficiadas com as iniciativas que conseguiram prevenir e reduzir a violência na cidade. Um outro grupo deve, ainda nesta semana, visitar projetos em São Paulo. A proposta final é criar um ambiente de paz nas escolas de Santa Catarina, a exemplo do que já vem ocorrendo nessas outras cidades.